Eu deixei o Minecraft igual ao trailer, e nesse vídeo vou te mostrar em apenas 4 etapas como deixar o Minecraft igual ao trailer em qualquer versão do jogo, assim como eu fiz. Na etapa número 1, você vai fazer o download e instalação do Fabric e do Fabric API, pois são eles que irão nos permitir adicionar os pacotes de texturas e mods que iremos precisar mais à frente e a compatibilidade da maioria dos mods, respectivamente. Para fazer o download do Fabric, entre no site fabricmc.net, clique em Download Here e Download Universal Jar. Para o Fabric API, na mesma página, clique em Fabric API e isso vai te encaminhar para o site curseforge.com. Deixa na parte de Recent Files, clique na versão desejada e baixe a versão correspondente ao Minecraft que você quiser. No meu caso aqui, a 1.19.2. Agora que já fizemos o download dos dois, vamos para a instalação. Para instalar o Fabric, primeiro verifique se você já possui a versão correspondente do Minecraft instalada no seu PC e que já tenha aberto o jogo com ela pelo menos uma vez. Após isso, feche o Minecraft, abra o arquivo de instalação do Fabric que acabamos de baixar, verifique a versão do Minecraft e aperte em Instalar. Pronto! Agora abra o Fabric e confira se está tudo ok. Para o mod Fabric API, copie o arquivo e em seguida abra a pasta do Minecraft no seu PC. Para isso, aperte bandeira do Windows mais R e assim que aparecer a janelinha de executar, digite %appdata%bar.minecraft e aperte ok. Depois disso, procure a pasta chamada mods. Caso ela ainda não exista, basta você criá-la. Agora entre na pasta mods e cole o arquivo do Fabric API. Pronto! Terminamos a primeira etapa. Na etapa número 2, você vai fazer o download e instalação de 3 pacotes de texturas. São eles, Bare Bones, Fresh Animations e Bare Bones vs Fresh Animations. Bare Bones é um pacote de texturas com o objetivo de fazer as texturas padrões do Minecraft ficarem parecidas com o que a gente vê nos trailers. É um pacote simples, vibrante, divertido de usar e que faz com que o seu mundo no Minecraft fique mais colorido. Fresh Animations é um pacote de recursos que oferece uma revisão geral na animação dos mobs da aparência padrão do Minecraft. O objetivo é tornar os mobs mais dinâmicos e parecidos com o que vemos nos trailers. Bare Bones vs Fresh Animations é apenas para tornar o Bare Bones compatível com o Fresh Animations. Agora que você já sabe para que serve cada pacote, vamos fazer o download de cada um e então seguirmos para a instalação dos mesmos. Para fazer o download de todos eles, entre no site curseforge.com.br Minecraft, clique em Resource Packs, pesquise por cada um deles pelo nome e em seguida faça o download da versão correspondente à sua versão do Minecraft. Agora que você já tem os três pacotes, vamos partir para a instalação deles. Primeiro copie todos eles, em seguida abra a pasta do Minecraft da mesma maneira que mostrei antes ou, se você estiver com o jogo aberto, clique em Opções, Pacotes de Recursos e Abrir Pasta de Pacotes. Agora, dentro da pasta Resource Packs, cole todos os pacotes de texturas. Abra o jogo e observe que todos os pacotes já estão aqui na área de pacotes de recursos. Para que tudo funcione corretamente, adicione todos eles exatamente nesta ordem. Primeiro o Bare Bones, depois o Fresh Animations e por último o Bare Bones vs Fresh Animations. Em seguida, aperte em Concluído e o jogo reiniciará sozinho já com todas as texturas instaladas. Prontinho, a segunda etapa está concluída. Olha só como é que tá ficando o jogo, disse não tá ficando parecido com o trailer. Tá muito massa, véi, mas ainda tá faltando algumas coisas pra ficar realmente parecido. Antes de passarmos para a terceira etapa, se você está gostando desse vídeo, quero te pedir pra deixar o like, pois isso ajuda demais o canal e você não sabe o quanto. Aqui quem fala é Luanda e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já clica no botão inscreva-se aqui embaixo e no sininho para ativar todas as notificações de conteúdo novo. Agora que você já se inscreveu, ativou o sininho e deixou o seu like, vamos continuar o vídeo. Na etapa número 3, você vai fazer o download e instalação de 4 mods. São eles. Eating Animation, Effective, Not Enough Animations e Visuality. Eating Animation adiciona animação para itens comestíveis e bebidas enquanto são consumidos. Effective adiciona efeitos de interação com o ambiente para aumentar a imersão. Ele adiciona vários efeitos visuais e auditivos que faltam no Minecraft Vanilla para melhorar o ambiente geral e a sensação do jogo. Atualmente, existe o respingo na água e na lava quando as entidades caem de uma certa altura, além de efeitos visuais e sonoros nas cascatas. Not Enough Animations traz animações em terceira pessoa, como na hora de usar o mapa, o bote e guardar a espada. Por fim, Visuality adiciona novas partículas para slimes, esqueletos, a chuva, brilhos nos cristais diametristas já crescidos e etc. Agora que você já sabe para que serve cada um deles, vamos fazer o download de tudo e então seguirmos para a instalação. Para o download e instalação dos mods, você seguirá praticamente os mesmos passos que fizemos antes para os pacotes de recursos. Entre no site curgeforge.com.minecraft, clique em Mods, pesquise por cada um deles pelo nome e em seguida faça o download da versão correspondente à sua versão do Minecraft. Ao finalizar o download de tudo, copie todos eles, abra a pasta do Minecraft no seu PC, como já mostramos, e cole-os dentro da pasta de mods. Prontinho, finalizamos a terceira etapa. Gente, olha só que legais essas animações, realmente eu amei a sensação de jogar com elas. Ouve o sonzinho das cascatas, que satisfatório. E que bonitinha essa animação da gente comendo. Ah não, véi, tá ficando muito bonito o meu Minecraft. E esse porquinho correndo, ah não, véi, tá muito fofo. Mas ainda tá faltando a cereja do bolo, que vai dar o toque final e fazer toda a diferença. Na etapa número 4, iremos fazer o download e instalação do Optifine e do Optifabric, e também o download, instalação e configuração do Complementary Shaders. Pois é isso que irá deixar o Minecraft com sombras e luzes mais bonitas e aprimoradas, e também vai permitir que os blocos apresentem diferentes materiais e propriedades que os fazem parecer reflexivos, ásperos ou emissivos. O Optifine é um dos mais conhecidos e melhores mods de otimização do Minecraft. Ele permite que o jogo seja executado mais rápido, com melhor aparência e suporte total para texturas, shaders e muitas opções de configurações. O Optifabric nada mais é do que um mod para executar o Optifine dentro do Fabric, tornando-os compatíveis entre si. Por fim, o Complementary Shaders é um pacote de shaders baseado no tão famoso BSL Shaders, mas com mais desempenho, jogabilidade, beleza, compatibilidade e opções de customização. Para fazer o download do Optifine, entre no site optifine.net, clique em Downloads, procure a versão correspondente, clique em Mirror e depois em Download. Para o Optifabric, entre no site curseforge.com.br, clique em Mods, procure por Optifabric, clique em Optifabric by Choco Head e em seguida baixe a versão correspondente. Para o Complementary Shaders, ainda no mesmo site, clique em Browse, Minecraft, Customization, procure por Complementary Shaders, entre e baixe a versão correspondente. Com os downloads concluídos, agora você vai instalar tudo. Para instalar o Optifine e o Optifabric, copie os dois arquivos, abra a pasta do Minecraft no seu PC e cole dentro da pasta de Mods. Para o Complementary Shaders, copie o arquivo, abra a pasta do Minecraft e cole dentro de Shader Packs. Caso a pasta ainda não exista, crie. Feito isso, abra o jogo, clique em Opções, Gráficos, Shaders e Complementary Shaders. O Minecraft vai reiniciar sozinho. Vamos apertar em Concluído três vezes e pronto, as shaders já estão instaladas. Olha só que diferença faz quando usamos shaders. Meu Deus, fica muito mais bonito. Mas ainda não tá como a gente quer. A gente precisa ainda fazer algumas alterações nas configurações das shaders, principalmente no céu e na água, pra tudo ficar ainda mais parecido com o Minecraft Vanilla dos trailers. Para acessar as configurações das shaders no menu principal do jogo, clique em Opções, Gráficos, Shaders e Shaders novamente. Primeiro você vai aqui em Sky. Vai colocar que você quer o Vanilla Sun, Moon e Overlay. Coloca assim. Vanilla Skybox Brightness vai ser 0.5. Na parte de Shader, você vai dizer que você não quer o Sun e o Moon da shader, que é o Sol e a Lua da shader, pra que fique mais parecido com o Vanilla. Na parte de Sun and Moon Path Rotations, você vai colocar 0.0. Em Overworld Sky Color, Day Red Multiplier, 88. Day Green Multiplier, 152. Concluído. Cloud Settings. Shader Clouds, não. Caso você queira as nuvens dos shaders, você coloca Cloud High, 50. Aurora Borealis Settings. Coloca aqui não. Caso você queira, Aurora Altitude, 0.45. Concluído. Night Sky Settings. Shader Stars, não. Caso você queira um céu diferente, coloca aqui sim. E coloca Galaxy aqui também que sim. Ender Nebula Settings. Ender Nebula, sim. Nebula Distribution em 6.2. Nebula Star Brightness em 0.05. Concluído. Você vai concluir aqui em Sky e vai pra Lighting. Na parte de Lighting, The Nether Color Intensity vai ser 3.10. The End Color Intensity vai ser 2.75. Na parte de Scene Aware Colored Lighting, você vai colocar aqui sim. Handheld Light Distance, você vai colocar 22.0. Na parte de Overruled Light Colors, você entra em Sunlight Morning e vai colocar o Green em 172, o Blue em 68 e o Intensity vai colocar em 0.95. Em Sunlight Evening, você vai colocar Red 244, Green 156, Blue 36, Intensity 0.95. E depois concluído. E concluído novamente. Agora vamos pra World. Na parte de World, você vai entrar em Fog Settings e vai colocar que você quer a Nether Smoke. Na parte de Atmospheric Fog Settings, você vai colocar Overruled Atmospheric Fog Distance em 4.00. E Overruled Atmospheric Fog Altitude em 83. E concluído. E concluído novamente. Na parte de Waving Stuff Settings, você vai colocar que você quer Waving Leaves. Coloca aqui sim. E Waving Speed, você coloca 0.30. Concluído. Na parte de Light Shift Settings, Light Shift Strength em 0.35. Light Shift Noon Multiplier em 1.30. Light Shift Night Multiplier em 3.50. E por fim, Light Shift The End Multiplier em 0.45. Concluído. Depois concluído. Na parte agora de Post Process, você vai colocar que você quer o Lens Flare. Lens Flare Strength em 0.50. No Tone Map, a Saturation em 0.95. Concluído. Na parte de Bloom Settings, sim. Pra Handheld Bloom Reduction. O Bloom Strength em 0.50. Underwater Bloom Strength em 0.50. O Nether Bloom Strength em 0.75. Concluído. E por fim, nessa parte de Post Process, na parte de Distance Blur Settings, você vai colocar o Blur Strength em 8.0. Underwater Blur Multiplier em 2.0. Nether Distance Blur Strength em 3.0. Concluído. Concluído. Agora vamos pra parte da Água. Water. Você chega aqui e já coloca Water Type Vanilla. Sun Moon Reflection Intensity 32.0. Moon Reflection Multiplier 3.0. Underwater Fog Distance 96.0. Na parte de Water Wave Settings, você vai colocar que você não quer a Water Waves pra ficar mais parecido. Caso você queira que a água se mexa, Bumpness em 0.45, Water Speed em 1, Noise 1, 0.30, Noise 2 em 0.30, Noise 3 em 0.1 e Noise 4 em 0.1 e o tamanho em 200. Mas pra ficar mais igual ao Vanilla, você coloca aqui não, que não quer Water Waves. Na parte de Water Color, você vai vir só nessa parte de Water Opacity e colocar em 0.1. E em Underwater, vai colocar Underwater Brightness em 1.30. Concluído. 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 E voltamos aqui pro menu principal. Vamos agora pra parte de Shadows. No Folha de Shadows, vai colocar aqui sim. E concluído. Na parte de Materials, você vai vir na parte de Integrated PBR Settings. E na parte de Auto Generated Normals, vai colocar aqui sim. Emissive Ores, você vai colocar aqui sim. Que você quer Emissive Nether Ores. E que sim, você quer Emissive Ancient Debris. E a parte de Ore Emission Intensity, vai colocar 0.5. Concluído. Concluído novamente. Na parte de Rain Puddle Settings, você coloca aqui sim, Rain Puddles. Na parte de Rain Puddle Coverage, você coloca 35. Concluído. Em Emissive Settings, Emissiveness Multiplier 0.5. Lava Brightness em 0.9. Em Normal Map Related Settings, você coloca Normal Multiplier em 5. Concluído. Concluído. Terminamos a parte de Materials. Por fim, aqui em Other, Better Visibility Under Lava. Coloca aqui sim. E Hand Sway, coloca aqui 1. Essa aqui Hand Sway é bem interessante, que é como se sua skin estivesse respirando. É muito legal. Concluído. E essas são as configurações. Agora sim, a gente pode dizer que tá igual o trailer, né gente? Olha só isso. Olha esse céu. Olha essa água. Caramba, tá muito lindo, véi. Melhor que isso, só dois disso. Pra quem quiser, todas as configurações do Complementary Shaders estão aqui na descrição desse vídeo. E caso você não queira fazer tudo manualmente, basta você copiar, colar tudo no bloco de notas, salvar com o mesmo nome do arquivo das shaders, copiar e colar o arquivo dentro da pasta Shader Packs. Quando você abrir o jogo, todas as configurações já estarão aplicadas. Sobre os links para baixar tudo, todos os sites estarão logo abaixo no comentário fixado. Agora, sempre que você assistir aos trailers do Minecraft e em seguida for abrir o jogo, você não vai ter mais aquela sensação de choque nas diferenças entre um e outro e vai poder ter a sensação de jogar o game exatamente do jeitinho que é mostrado nos trailers oficiais. Qualquer dúvida que você tenha, comente aqui embaixo que eu vou te responder assim que possível. Fique agora com esse trailer que eu fiz utilizando todos os mods, pacotes e texturas e shaders incríveis que acabamos de ver. Fique agora com esse vídeo. 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 Fique agora com esse vídeo.